O Alienista O Alienista é uma obra literária humorística do escritor brasileiro Machado de Assis. Muitos o consideram um conto, mas a maioria dos críticos especialistas consideram numa novela por causa da sua estrutura narrativa. Publicado em 1882, quando aparece incorporado ao volume de contos, Papéis Avulsos, havia sido publicado previamente em A Estação, Rio de Janeiro, de 15 de outubro de 1881 a 15 de março de 1882. Introdução O livro conta a história do doutor Bacamarte, um alienista, a designação de psiquiatra na época, que cria a Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos sobre a mente humana, mas acaba se perdendo na sua própria loucura. A história se passa na cidade fictícia de Itaguaí, durante o século XIX, e gira em torno do doutor Simão Bacamarte, um médico renomado que decide estudar a mente humana e a loucura. Movido por seu interesse científico, ele estabelece um manicômio chamado Casa Verde, onde pretende tratar os doentes mentais. Enredo Depois de conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, o doutor Simão Bacamarte retorna à sua terra natal, à vila de Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. Após um tempo na vila, casa-se com a já viúva dona Evarista, uma mulher por volta dos 25 anos e que não é nem bonita e nem simpática. O médico a escolheu por julgá-la capaz de lhe gerar bons filhos e de pensar, que apesar de tal não ter acontecido, que ela tinha origem helenista, daí a origem do título, mas ela acaba não tendo algum. Certo dia, o doutor Bacamarte resolve dedicar-se aos estudos da psiquiatria e constrói, em Itaguaí, um manicômio chamado Casa Verde para abrigar todos os loucos da cidade e região. Em pouco tempo o local fica cheio, e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo os internos eram realmente casos de loucura e a internação aceita pela sociedade, mas em certo momento o doutor Bacamarte passou a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causavam espanto. A primeira delas foi o Costa, homem que perdeu toda a sua herança emprestando dinheiro para os outros, mas não conseguia cobrar de seus devedores. A partir daí diversas outras personagens serão internadas pelo alienista. Enquanto essas internações vão sucedendo-se e deixando a população de Itaguaí alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito deprimida pela pouca atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhará do doutor Bacamarte uma viagem para conhecer o rio. Todos na cidade viam na volta de Dona Evarista a solução para as inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após o retorno dela à vila, doutor Bacamarte continuou agindo da mesma forma. Com o tempo, o clima se torna cada vez mais tenso na cidade, e o barbeiro Porfírio, que há muito almejava ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais dinheiro pelos internos, generaliza-se a crença de que as inúmeras reclusões não seriam movidas por interesses econômicos mesquinhos, e o movimento se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas, o barbeiro era conhecido por canjica. A população se dirige para a casa do doutor Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele com muita tranquilidade. Por um momento, a fúria do povo parece ter sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista lhe dá as costas e volta a seus estudos. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltosos, e Porfírio se vê em uma posição de poder, como líder de uma revolução. Resolve, então, dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora com plenos poderes, Porfírio chama o doutor Bacamarte para uma reunião, mas, em vez de despedi-lo, junta-se a ele e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, cinquenta apoiadores da revolução dos canjicas são internados. Outro barbeiro, o João Pina, levanta-se contra e arma uma confusão tão grande que Porfírio é deposto. Mas a história se repete, e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada, e até Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Por fim, setenta e cinco por cento da população da cidade encontra-se internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que estava errado, resolve libertar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvios de personalidade e não seguia um padrão, então o louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Com base em sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade, e o primeiro deles é o vereador Galvão, o único contrário à lei proposta pelos vereadores de que eles não poderiam ser recolhidos à Casa Verde. Assim, as internações continuam. Outras pessoas, porém, são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de carácter. Após algum tempo, ele dá alta a todos os presentes na Casa Verde, depois de tratar o equilíbrio mental. Com isso ele desenvolve uma nova teoria, como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde, vindo a falecer poucos meses depois. Personagens principais Doutor Simão Bacamarte, é médico-psiquiatra e o protagonista da história. A ciência era o seu universo, vivia estudando. Representa bem a caricatura do tiranismo da ciência no século XIX, podendo ser um precursor de personagens como Spock. Construiu a Casa Verde para materializar suas ideias, mas acabou se tornando vítima delas, recolhendo-se à Casa Verde por se considerar o único cérebro bem organizado de Itaguaí. Dona Evarista, mulher de Simão Bacamarte, não era tão bonita nem simpática, mas foi escolhida por Simão Bacamarte por ter características que a deixavam apta a dar filhos robustos e inteligentes a Simão, o que não aconteceu. Passou pela Casa Verde, depois de uma crise comum na sociedade moderna consumista. Crispim Soares, o boticário, amigo de Simão, era admirador das pesquisas de Simão Bacamarte, chegando até a dar ideias a ele. Foi preso na Casa Verde por apoiar o barbeiro em um momento crítico. A mais, no intuito da curiosidade nota, Crispim, italiano crispino, era o nome de um criado de comédia, de origem italiana, tornado um tipo chocarreiro, mas velhaco e pouco escrupuloso, como tal personagem da novela que possivelmente o sábio autor tomou como referência. Padre Lopes, era homem de muitas virtudes, mas justamente por este motivo foi recolhido à Casa Verde. Mais tarde, foi posto em liberdade depois que traduziu obras do grego e do hebraico, mesmo não sabendo nenhuma dessas línguas. Porfírio, o barbeiro, ele lidera a rebelião contra a Casa Verde, conseguindo assim chegar ao poder na cidade, mas depois mostra que ele tinha apenas ambição pelo poder, pois nega-se a colaborar com uma segunda rebelião. Ao longo da narrativa, Machado de Assis explora a relação entre sanidade e loucura, apresentando situações que revelam a fragilidade das definições sociais e científicas sobre o que é considerado normal. Bacamarte se vê diante de dilemas éticos, questionando-se sobre os limites de sua pesquisa e sobre a própria validade de suas conclusões. Conforme a cidade se enche de internos e a população se revolta contra as arbitrariedades do médico, Bacamarte decide libertar todos os pacientes da Casa Verde, acreditando que a verdadeira loucura não está nos indivíduos, mas sim na própria sociedade. No entanto, essa libertação gera caos e violência na cidade, revelando que o sistema estabelecido pelo médico não era a solução ideal. No final, Simão Bacamarte retorna à Casa Verde, decidindo internar a si mesmo, convencido de que a verdadeira insanidade é intrínseca à condição humana. O livro encerra-se com a ideia de que a busca pela normalidade pode ser tão irracional e perigosa quanto a própria loucura. O Alienista é uma obra marcante da literatura brasileira que critica a arrogância e a falta de sensatez da ciência e da sociedade, mostrando a complexidade do ser humano e sua inerente capacidade de contradição. Machado de Assis utiliza seu estilo irônico e perspicaz para explorar temas profundos e atemporais, deixando ao leitor reflexões sobre a natureza da sanidade, as fronteiras tênues entre razão e loucura e as contradições da sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti